E aí, turminha, pode medida provisória em direito financeiro? Para começar, vamos nos lembrar de que não pode medida provisória para matéria reservada à lei complementar. E aí, com isso, já saem todas aquelas matérias do direito financeiro que estão sob reserva de lei complementar. Além disso, a Constituição de 88 veda expressamente medida provisória sobre plano plurianual, diretriz orçamentárias, orçamentos, créditos adicionais e créditos suplementares. Porém, quanto a esta última hipótese referente a créditos adicionais, vamos nos lembrar de que a Constituição abre uma exceção. De modo que é, sim, possível medida provisória para abertura de crédito extraordinário voltado ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, como são as despesas decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Decora essa exceção porque ela é muito cobrada em prova. Pode economizar o resto da mão, mas também não poderigir essa exceção. São dit MCU a pandemia pela especialista de depo crescer quando recorre 2004 e com a sua equipe, não podemho ser preocupada, Obrigado.